bom dia pessoal esse é meu primeiro tutorial e nele eu vou ensinar como baixar minecraft sp sp é o minecraft pirata vamos começar para baixar o minecraft sp você vai entrar nesse site eu vou deixar o link na descrição do vídeo a descrição do vídeo fica aqui embaixo do vídeo pra quem não sabe pois é aí vocês vão clicar aqui ó nesse nesse botão clicar e vão clicar em download quando terminar de baixar vocês vão clicar nos downloads e clicar em abrir na pasta vocês vão pegar o link vocês vão pegar o ícone recortar e jogar na área de trabalho como o meu já tá aqui eu não vou fazer isso então vamos pra próxima parte nessa linha branca que está escrito username vocês vão digitar o nome que vocês querem por exemplo o meu é hora de clicar né inter game vai demorar um pouco um pouco não muito né vai demorar muito se você estiver instalando pela primeira vez mas não tem problema nossa pessoal demora um pouquinho aí né pois é aqui está o minecraft pra quem não sabe criar mapa você vai clicar em um jogador criar novo mundo e escolher o se você quer o modo sobrevivência o hardcore o criativo o hardcore ou criativo criativo você tem todos os blocos do minecraft sobrevivência você tem que lutar para conseguir comida e os monstros te atacam e o hardcore eu ainda não sei mas eu vou tentar descobrir aí você clica em criar novo mundo e espera carregar pronto aí agora vocês podem jogar minecraft aí pessoal eu esqueci de falar o próximo vídeo que eu vou estar fazendo é como é desinstalar minecraft porque tem muita gente que não sabe e se o computador fica assim meio lerdo então vou estar ensinando a fazer isso então tá pessoal até o próximo vídeo